Pessoal, vamos falar sobre o Twitter e o Elon Musk. Elon Musk suspendeu o acordo com o Twitter. Parece que ele não vai mais comprar o Twitter. Será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Ayr Rodrigues e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu aqui? E agora cedinho, agora pouquinhos, poucos minutos, o Elon Musk tweetou aqui, o acordo com o Twitter está temporariamente suspenso, dependendo de detalhes de suporte, calculando o spam, fake accounts, realmente representam menos de 5% dos usuários. Ou seja, o que quer dizer isso? O Elon Musk comprou o Twitter com base justamente no número de usuários. E ele quer, lógico, usuários legítimos. Ele não quer spam e a conta fake, esse tipo de coisa. E o que ele está dizendo é que ele está desconfiando. Quando o Twitter apresentou para ele uma conta, dizendo que as contas fake e de spam são menos de 5% dos usuários totais do Twitter. E ele está desconfiando disso. Parece que ele tem alguma informação de que isso não é verdade. E, lógico, se isso não for verdade, ele estaria pagando caro demais pelo Twitter. De fato, eu já falei isso num vídeo que eu fiz recentemente sobre o Elon Musk e o Twitter, que é justamente a situação de que, veja, ele ofereceu um valor de 54 dólares e 20 centavos por cada ação do Twitter. Mas ele fez isso alguns meses atrás, antes dessa enorme queda na Bolsa. E o que acontece nessa situação? Essa queda na Bolsa fez com que as ações do Twitter também ficassem em uma posição delicada. Elas estão se mantendo altas, por quê? Justamente porque existe a expectativa do Elon Musk comprar elas por 54 dólares. Mas, no final das contas, o Elon Musk sabe que agora ele não precisa mais comprar por 54 dólares. Ele pode oferecer um valor muito mais baixo que o pessoal vai aceitar. Por quê? Porque eles sabem que se agora, se esse negócio cancelar mesmo, acabou, as ações do Twitter vão desabar, igual todas as ações de tecnologia estão desabando. Então, olha só qual é a história aqui. E eu falei isso no meu último vídeo. Eu cantei essa pedra. Eu falei, olha só, o Elon Musk está querendo negociar o valor mais baixo. Ele está querendo jogar o valor para baixo. E aí, o que ele fez? Isso daqui, se ele quer mesmo comprar o Twitter, porque o Peter Schiff está falando assim, parece que eu estava certo o tempo todo. Você nunca realmente quis comprar o Twitter. Estava blefando esse tempo todo. Quantas ações do Twitter você vendeu antes de twittar esse anúncio? Porque, certamente, as ações do Twitter agora vão cair. Ou seja, existe agora o risco do Elon Musk não fechar o negócio. Eu acredito que ele vai fechar o negócio, só que ele vai querer fechar por um valor mais baixo. Lógico. Teve essa queda toda na Bolsa. Ele sabe que as ações do Twitter não estão valendo mais tanto quanto valiam antes. Elas podem até estar com um valor nominal próximo, mas só porque ele já tinha feito essa promessa. Então, no final das contas, me parece muito mais isso do que a hipótese do Peter Schiff. Mas não se pode descartar também. Pode ter sido só uma jogada do Elon Musk para ganhar dinheiro e coisa e tal no final das contas. Enfim, vamos ver o que aconteceu daqui, mas parece que a aquisição do Twitter pelo Elon Musk está sendo colocada em suspenso pelo Elon Musk. Ele provavelmente quer um desconto no preço. Ele vai jogar o preço para baixo e o pessoal vai aceitar. Porque eles sabem que se agora esse acordo não sair, o Twitter está ferrado. Vai desabar completamente o valor das ações do Twitter. E, bom, o que aconteceu ontem... Agora, o que aconteceu ontem também foi isso daqui. Eu falei para vocês que estava sendo armado pela elite socialista lá dos Estados Unidos. Eu falei desde a época da aquisição, já tinha notícias disso, que o governo americano ia tentar fazer alguma coisa para impedir essa compra. E que, certamente, a SEC iria tentar fazer uma investigação contra Musk. E aí, de fato, o que a gente teve a notícia ontem é que justamente a SEC iniciou essa investigação contra o Musk. Então, pode ser por aqui também. O Musk está arrumando um protesto para sair fora dessa jogada. Investigação pela SEC lá nos Estados Unidos é um negócio muito sério. E ele tem várias outras empresas. Então, isso poderia prejudicar o valor das ações das outras empresas dele. Pode ser também isso. Ele está querendo simplesmente sair dessa compra, desistir disso justamente porque não quer essa investigação da SEC. E, claramente, essa investigação da SEC está acontecendo. Por quê? Porque o pessoal democrata lá americano ficou empolvorosa com essas notícias todas dele comprando o Twitter. Não tem lógica nenhuma isso. Ele não fez nada ainda. Ele não mudou nada no Twitter. Mas o pessoal não está gostando. Inclusive, uma coisa que ele falou ontem, na verdade, há dois dias atrás, dia 10, foi justamente que ele pretende acabar com o banimento do Trump no Twitter. É uma besteira isso. Porque o próprio Trump já falou que ele está comprometido com a Trump social, que mesmo que retirem o banimento dele do Twitter, ele não vai voltar para lá. Mas só ele ter falado isso talvez tenha sido justamente a gota d'água que levou a SEC a abrir a investigação. Ele falou isso no dia 10 de maio. No dia 12 de maio, a SEC abriu a investigação para falar sobre o Elon Musk e coisa e tal. Enfim, é aquele negócio. O Elon Musk estava sendo muito polêmico nessa aquisição. Falou em demitir, não sei o que lá. Já viu que isso não tem problema. Pode demitir um monte de gente mesmo. Deve ter um monte de esquerdista infiltrado lá no Twitter. A verdade é essa. Mas tem muita gente querendo trabalhar lá também. Então ele não tem problema nenhum com isso. Agora, alguma dessas coisas levou a essa suspensão aí. O Elon Musk sabia que o número de spam e fake accounts no Twitter é grande. Todo mundo sabe que tem um monte por aí. Realmente, me parece um motivo aqui. Isso aqui parece uma coisa do tipo uma desculpa que ele usou para suspender a coisa. A questão é, por que ele suspendeu? Porque era o plano dele de suspender desde o início, porque era só para ganhar dinheiro essa jogada mesmo. porque a SEC começou a investigar ele e daí ele quer sair fora agora, não quer mais comprar o Twitter, deixa para lá. Ou porque ele quer jogar um preço mais baixo no Twitter. Eu não sei qual dessas três coisas é, mas eu apostaria nisso daqui. Ele quer só jogar o preço para baixo do Twitter. E vai conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.